Eu adoraria dizer que a gente só reclama, porque se a gente só reclamasse tinham coisas positivas. Mas eu tenho visto muito pouca coisa positiva vindo do atual governo. E os 17 bilhões, por exemplo, que o Requião falou mais cedo de isenção fiscal, eu e você não sabemos para quem. Veja, o Estado deixa de arrecadar, cria favores em 17 bilhões que ele abre mão de imposto. E a gente não sabe para quem, por que, quando e como. No próximo ano diminuiu, não só deu uns 17 bilhões agora no novo orçamento, vem 16. E a gente continua sem saber para quem. Ah, você é oposição que você não gosta do Juninho. Eu acho o Juninho um péssimo governador. Eu fui deputado com ele, ele era secretário do Beto Richa, da SEDU, e participou do governo do Beto durante todo o tempo. Sai do governo do Beto e apresenta a pior das características de um ser humano, a ingratidão. Agora ele xinga o Beto, fala mal, finge que não participou do governo. Então, antes de tudo, ele é um ingrato. Depois, naquela crise do final do governo Beto, ali, quando ele estava se colocando, ele, a SIDA, como pré-candidatos, e a gente estava votando a data base, tinham projetos bem polêmicos a serem votados, a cada votação que tinha, polêmica, ele fingia que atendia o telefone e saía do plenário para não votar. E o cara se elegeu governador. Então, como é que um cara, que uma pessoa, que quer ser governador de estado, quer governador de estado, não tem coragem de tomar decisões polêmicas? Ser governador é tomar decisões todos os dias. E elas vão agradar e desagradar alguém sempre, seja quem for.